Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal e o vídeo de hoje é de os asas da semana e eu vou mostrar tudo que eu usei na semana passada. Tô gravando esse vídeo no dia 6 de dezembro, na terça-feira e vou postar amanhã de manhã na quarta-feira, tá? Gente, vou começar mostrando o perfume que eu usei no dia do jogo do Brasil no dia 28 de novembro, que foi segunda-feira da semana passada. Inclusive, foi o perfume que vocês escolheram na enquete que eu fiz aqui, que eu postei na comunidade, pedi pra que vocês votassem e o perfume escolhido foi esse daqui, ó, o Águas Frutas Tropicais, tá? Eu falei, né, que ele ia estar aqui no vídeo de os asas da semana, então tá aí, ó, foi o perfume que vocês escolheram. Eu coloquei três opções, é, coloquei o Viva Água Fresca do Boticário e coloquei um perfume da Febo, é, Nectarina Dandaluzia. E esse aqui foi o mais votado. Gente, esse perfume, ele é delicioso, é um perfume fresco, cítrico, frutado, bem, é, bem almiscarado, ideal pra você usar em dias quentes. Como aqui onde eu moro faz muito calor, é, eu achei que foi uma, uma escolha muito certa pra usar aí no dia do jogo do Brasil. Um perfume alegre, vibrante, a cara do Brasil, muito gostoso. Eu anotei aqui algumas notas pra falar pra vocês, eu fiquei impressionada com o tanto de notas frutadas que esse perfume tem. Gente, ele tem, olha só, o tanto de frutas. Ele tem água de coco, pitanga, abacaxi, maracujá, bergamota, limão, toranja, laranja, pera, maçã e hortelã. Nossa, ele tem muitas frutas. Eu sinto bem marcante esse, esse cheirinho do maracujá. Então, ele tem uma saída cítrica, mas ele já sai com um toque doce, mas é um cítrico, assim, leve, gostoso, com esse toque doce das frutas. Depois já entra essa floralidade branca, porque ele tem o lírio do vale, o jasmin e a frésia. De fundo, ele tem cedro e sandro. Então, ele tem um fundo amadeirado, com esse corpo floral, um perfume fresco, como eu falei, ideal para dias quentes. Não é um perfume que tem, assim, uma longa fixação, nem uma longa projeção. É aquela água de banho mesmo que você passa e se sente perfumada após o banho. Muito gostoso, eu adorei usar esse perfume aqui, tá? Ai, que delícia. Nossa, deu até vontade de usar. Hum, delicioso. Me conta aqui se você tem esse perfume, ó. Águas, frutas tropicais. E falando na Natura, é, da Natura, né, nós temos cupom de desconto agora no mês de dezembro, de 15%. Eu sempre deixo aqui no box de informação, o nome do cupom é DEZEMBRO, pra você comprar com 15% lá no espaço digital, tá bom? Gente, o próximo, é, vou mostrar algumas duplinhas aqui, algumas combinações que eu fiz. É, eu usei pra trabalhar esse perfume aqui, ó, fazia tempo que eu não usava. Eu até tirei ele pra secar, mas tá difícil. É um perfume forte, um perfume doce, eu tô falando desse aqui, ó, o Fantasy. É, ele já tá, assim, quase no fim, ó, vocês vão ver aqui, ele tá bem... É, bem usado já, né, mas esse perfume tá muito forte. Eu confesso que eu tô enjoada dele. Eu não vou usar mais esse perfume pra trabalhar durante o dia, porque ele tá me enjoando. Eu acho que é um perfume mais pra noite, né, como ele tá muito, assim, antigo, ele tá muito forte. Então, eu me senti um pouco incomodada com esse perfume aqui, ó. Eu usei ele junto com esse hidratante, esse aqui, ó, o Ameixa, da linha Nativa Spa. Muito gostoso esse hidratante aqui. E eu combinei com esse perfume e... Mas eu fiquei, assim, um pouco, como eu falei, incomodada, porque é um perfume que tá muito forte, projetando muito. Então, eu não vou usar mais esse perfume aqui pra trabalhar, tá? É, eu gosto desse perfume, mas eu acho que ele é um perfume mais pra noite. É, não tô... Acho que eu dei uma enjoada dele, tá? Já falei pra vocês aqui, né? Mas... É um perfume que eu quero usar, né? Eu quero secar esse frasco. E eu não tenho coragem de presentear alguém com esse frasco, porque ele já tá velho, ele já tá bem desgastado, ó. E eu não tenho coragem, né, de passar pra frente. E também, é... Vai ficar aí guardado, né, até eu secar ele. Gente, usei também com esse hidratante, eu usei esse Body Splash aqui, ó. Esse aqui é o Flor de Ameixa. Eu usei pra dormir. Muito gostoso. Ele tem um leve... É... Um toque, assim... Adocicado também. Eu acho ele bem... Nossa, muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Eu acho o cheiro dele bem parecido com esse... Com esse hidratante aqui, ó. Tá? Eu acho que ele é bem semelhante. Então, é uma duplinha aí que eu gosto de usar. Já usei bastante, vocês vão ver, ó. Pra dormir, eu uso dentro de casa. Então, eu combinei aí esse Body Splash, tá? Uma outra combinação que eu fiz com esse hidratante foi com esse perfume aqui, ó. É... Eu combinei esse aqui, ó. O Ilia Secreto. Eu combinei também com esse hidratante aqui, tá? É... O Ilia Secreto é um perfume que eu gosto bastante. É o meu favorito da linha Ilia. É um perfume doce, um perfume agradável. Eu acho ele bem sensual, bem sedutor. É... Usei esse perfume aqui no período da noite. E... Eu gosto de usar esse perfume aqui. Como eu falei, um perfume muito agradável, tá? Pra quem gosta de perfume doce, né? Com toque de uva. É... Bem assim, marcante. Nossa, muito gostoso mesmo, gente. Eu preciso comprar um backup desse perfume aqui, sabe? Porque não dá pra ficar sem esse perfume, não. Vira e mexe, eu pego ele pra usar, porque eu tenho vontade, né? Eu gosto bastante desse perfume, tá? Gente, usei também essa duplinha aqui, ó. É... Do Boticário, da linha Nu... Da linha Cuide-se bem, né? O Nuvem. Eu usei esse Body Splash com esse hidratante. Eu usei pra dormir. É um Body Splash que eu gosto. Bem suave. É... Eu acho que combina bastante, né? Com o hidratante. Ele tem uma fixação. Ele tem... Apesar de ter um... De ele ser bem suave, eu acho que ele fixa bem e projeta bem. Nossa, delicioso, gente. Delicioso esse Body Splash aqui, ó. Perfeito. Pra você dormir, pra você usar em dias quentes. Pra você usar a tarde, né? Naquela tarde quente, assim. Pra você ficar perfumada. Ele... Ele tem uma perfumação, assim, bem gostosa. É... Esse hidratante, ele absorve rápido, né? Fica bem cheiroso aí junto com o Body Splash. Gostei bastante dessa duplinha, tá? Gente, usei também... É... Eu combinei, né? Usei no período da manhã pra trabalhar. É... Eu usei esse perfume aqui, ó. Esse aqui é o Águas. Da linha Águas. Esse aqui é o Lavanda. Eu usei junto com esse hidratante aqui, ó. Esse aqui é o... É o... Instance de Lavanda. Ele é novo. Esse hidratante chegou pra mim. Eu até fiz um vídeo aí de comprinhas, né? Mostrando... É... Esse hidratante. Foi a primeira vez que eu usei. Eu comprei ele pra usar com essa colônia, né? Eu tenho várias colônias aí de Lavanda. Eu gosto dessa nota. Então, eu comprei esse hidratante de Lavanda porque eu não tinha. Gente, eu gostei bastante dele. Nossa, bastante mesmo. Ele me lembra o cheiro do Machery. O cheirinho dele, sabe? Muito gostoso. E eu combinei com esse perfume que eu usei no período da manhã pra trabalhar. É... Confesso que essa semana eu usei poucos perfumes. É... Usei mais perfumes, assim, mais frescos. Acho que o perfume mais forte que eu usei foi esses dois aqui, ó. O Ilia Secreto, que eu usei à noite, né? E o Fantasy. E eu acho que eu me senti enjoada com o Fantasy porque eu não tô muito legal, sabe? É... Vocês perceberam aí que eu dei uma sumida aqui do canal, né? Não consegui gravar vídeos essa semana. É... Eu decidi priorizar o meu trabalho porque estava me prejudicando. É... Vocês sabem aqui que eu tenho uma rotina bem puxada, né? Agora, no final do ano, é... Lá na escola, as coisas ficam bem pesadas mesmo, né? Muita prova. É... É... Fechando nota. Fazendo projetos, né? Então, assim, eu tô com uma carga de trabalho bem grande. E eu decidi ficar um... Uns dias aqui sem... Sem gravar pra eu poder descansar porque eu tava ficando muito estressada, minha cabeça muito cansada. Eu chegava em casa cansada. Eu não tinha tempo de descansar porque eu queria gravar vídeos. E, gente, gravar vídeos é uma coisa que requer tempo. Você precisa separar os perfumes. Você precisa olhar as notas. Você precisa editar o vídeo. Não é só gravar. Precisa editar. Precisa subir pro YouTube, né? Precisa de tempo. Então, eu tava, assim, muito estressada mesmo, tá? Então, provavelmente, eu vou diminuir as postagens aqui essa semana, né? No final de semana, minha mãe estava com visita aqui também. Minha mãe estava aqui. Teve aniversário pra eu ir no fim de semana. Então, eu não tive tempo também de gravar no final de semana, tá? Mas, então, essa semana e semana que vem, eu termino, finalizo o meu trabalho lá na escola. No dia 17, eu viajo de férias, né? Sem ser sábado. Agora, no outro, eu já tô saindo de férias. Vou ficar 20 dias fora. Então, provavelmente, também, não vou poder gravar aqui, né? Eu vou mudar a rotina aqui do canal, tá? Então, é só pra avisar vocês, né? Pra dar uma satisfação. Porque eu sei que tem pessoas aqui que me seguem, que se preocupam comigo, mandam mensagem pra mim no Instagram perguntando como é que eu tô, se tá tudo bem, né? Eu sei que vocês gostam de assistir os vídeos aqui, que vocês estão sempre aqui comentando. Então, só pra dar uma satisfação mesmo do que tá acontecendo, tá? Gente, mas tá tudo bem. Tá tudo bem comigo, tá? É só mesmo. É sem tempo, né? Trabalho demais. Vou mostrar mais uma duplinha que eu usei aqui, que eu gostei bastante. É... Nossa, eu tô abrindo a boca aqui de sono. É da linha Encanto, da Avon. Eu tô falando desse aqui, ó. Eu usei esse hidratante. Esse aqui é o Irresistível e Poderosa Pink Bouquet. Eu usei junto com o Body Splash, tá? Da mesma fragrância. Essa versão aqui é de 80ml, ó. Bem pequenininha. É... E eu acho que combina. Eu gosto. Eu me sinto bem perfumada. Eu usei, acho que no período da tarde pra trabalhar, se eu não me engano, tá? Essa duplinha aqui, ó. Gente, usei também... Deixa eu ver aqui. É... Uma outra duplinha que eu usei... Ah, eu consegui secar, finalmente, esse perfume aqui, ó. O Ecos Moça. Olha aqui, gente. Tava no meu projeto, né? Seca frascos aí pra 2022. Então, eu consegui, ó. Essa semana eu finalizei esse perfume, tá? Eu combinei com esse hidratante aqui, ó. O Tâmara e Canela. Ficou muito gostoso. É... Usei, acho que duas vezes esse perfume. Essa semana, tá? E eu já quero, né, fazer aí... Comprar o meu backup. Agora, eu sei que agora no final do ano... É... A Natura trouxe de volta, né? Inclusive, tem pra vender lá no espaço digital. O kit do Ecos Moça, tá? E eu já vou pedir o meu, né? Porque eu não fico sem. Eu não quero ficar sem esse perfume aqui, tá? Então, tá aí, ó. Usei também essa duplinha. Maravilhosa. É... Tâmara e Canela é um hidratante que eu gosto bastante também. É... Agora, gente, eu vou mostrar... É... Uma outra combinação que eu fiz aqui. Eu combinei... Eu gostei bastante. Eu usei esse perfume aqui, ó. Esse aqui da Eudora, da linha Kismo. Nude Autoral. Eu usei pra trabalhar esse perfume aqui. É... E eu combinei com ele... Esse hidratante aqui, ó. O Delight Delight. Eu achei que combinou bastante esses dois aqui, ó. Porque o Nude Autoral, ele é um perfume doce. É... Ele é um perfume... É... Bem amendoado. Ele tem... Ele tem nota de baunilha. Abaunilha. Ele tem chocolate. Cacau. Então, ele é um perfume doce, abaunilhado, com esse toque do chocolate. Eu sinto esse toque. Nossa, gente, ele é muito gostoso. Nossa. Que delícia esse perfume. Eu sinto o chocolate aqui, a nota de chocolate aqui nesse perfume. Mas ele tem uma saída fresca também. Ele tem frutas vermelhas de saída. Ele tem abacaxi. Ele tem a nota de leite. Então, ele é bem cremoso, amendoado, como eu falei. Um perfume lactônico. Nossa, tá dando água na minha boca aqui. Então, combinou aí com o The Leite Delight. Usei no período da manhã pra trabalhar, tá? Gostei bastante dessa combinação aqui. Gente, usei também... É... Eu usei... No dia do jogo do Brasil, na sexta-feira, que foi no dia três. Eu usei esse perfume aqui, ó. Esse aqui é o Luna Fascinante, tá? Inclusive, eu pintei minhas unhas essa semana, né? De verde e amarelo, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês o esmalte que eu tô usando. Então, eu usei esse perfume aqui no dia do jogo, né? Esse aqui é uma miniatura de 25ml. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. 25ml. Tá vendo? Gente, eu comprei baratinho lá no Espaço Digital. Eu gosto bastante desse perfume. O Luna Fascinante é um dos meus preferidos da linha Luna. Ele é um perfume que tem uma semelhança, uma leve semelhança com o La Vie Belle. É... Eu acho ele bem tropical, bem brasileiro, assim, um estilo, né? O La Vie Belle, bem brasileiro. É... Ele... Porque ele é menos doce do que o La Vie. Ele é um perfume, gente. Um floral amadeirado. É... Com nota de violeta, com patchouli. Então, eu sinto esse patchouli. Na minha pele, ele tem um bom desempenho. Ele fixa muito bem. E ele projeta muito bem. Eu passei esse perfume. E eu me senti muito cheirosa com ele. Esse perfume ficou projetando, né? É... Por umas duas horas. Fui elogiada. É um perfume que tem de saída frutas tropicais. Ele tem também o jasmin sambac. Ele tem a pataqueira. Ele é um perfume intenso, mas delicado ao mesmo tempo. Bem assim a cara da mulher brasileira. Eu gosto bastante desse perfume aqui, tá? Então, foi o perfume que eu usei no jogo do Brasil de sexta-feira, do dia 3. Gente, usei também... É... Eu usei esse perfume aqui, ó. No... No sábado à noite foi aniversário da minha sobrinha, né? Festa de aniversário. Festa de criança. Eu usei esse aqui, ó. Luna Valentia. Que delícia esse perfume. Perfume também marcante. Doce. Muito gostoso. Noturno. Me senti cheirosa com esse perfume, tá? Então, tá aí, ó. Luna Valentia. Não vou falar muito porque eu não quero que esse vídeo fique longo. Mas é um perfume que eu gosto e que eu usei no sábado. E eu adorei usar esse perfume aqui, tá? Gente, agora... É... Eu vou mostrar que eu usei no final de semana, né? Durante o dia, tá? Usei esse body splash aqui, ó. Esse aqui é o Karité da linha Native Spa. Eu quero secar esse frasco. Olha, ele já tá bem usado, né? Eu usei, acho que no sábado. Acho que foi no sábado que eu usei durante o dia esse perfume aqui, tá? Esse body splash. Muito gostoso. É um body splash que eu gosto de usar, assim, por exemplo, no sábado. Pra fazer compras, pra ir no supermercado, pra ir no salão. Porque é um body splash que tem uma boa fixação. Eu me sinto perfumada, né? Ele tem um toque fresco também. Mas ele tem também uma perfumação bem marcante. Então, eu me sinto cheirosa com esse body splash. Eu gosto de usar aí em dias quentes, durante o dia. Eu me sinto muito perfumada com esse body splash, tá? Gente, agora... Eu vou mostrar um outro body splash que eu usei também. Acho que foi no domingo, durante o dia. Eu usei esse aqui da linha Aqua Vibe. Esse aqui é o Flor de Laranjeira e Acerola. Muito gostoso. Eu consigo sentir esse toque da acerola. Nossa, gente, ele é muito gostoso. Eu coloco nesse frasco aqui com borrifador, ó. Já mostrei pra vocês, né? Eu gosto de usar com borrifador. Vale muito a pena. Esse body splash, ele é lançamento. Ele é barato. E eu acho que vale muito a pena. Eu gosto bastante desse cheirinho aqui, ó. Flor de Laranjeira e Acerola, tá? Um toque cítrico, floral. Eu sinto esse cheirinho da acerola, né? Bem refrescante. Ideal pra você usar aí, ó, dentro de casa. Sonhos de verão, né? Da linha Aqua Vibe. Muito gostoso, tá? Gente, agora... Bom, esse era o vídeo, né? Eu trouxe mais alguns produtos aqui pra mostrar pra vocês. São produtos, assim, que eu tô usando no dia a dia. Tá? Eu não trouxe produtos de banho, né? Pra esse vídeo não ficar longo. Eu vou mostrar aqui... São algumas coisinhas que eu tô usando e que eu tô gostando bastante. Eu tô usando esse creme. É uma novidade, né? Aqui no canal. É a primeira vez que eu mostro. Esse creme foi um presente que eu ganhei da minha mãe. É... Ele é pro rosto. Essa marca é a primeira vez que eu uso. Eu não conhecia. Ele chama... O nome dele é Elascare. Elascare. Não sei se eu tô falando certo. Elascare. Aqui tá escrito Natocare. Natocare. De 30. Tem fator de proteção 30. Ele é um creme anti-idade. Com ácido hialurônico. Ômega 3, 6, 7, 9. É antioxidante com vitamina E, colágeno e elastina. Ele é pra passar no rosto. Eu tô usando no período da noite. Ó. Gente, eu tô amando esse creme aqui, tá? Deixa aqui nos comentários se você conhece essa marca, ó. Elascare. É a primeira vez que eu uso. Muito gostoso mesmo. Tô adorando esse creme aqui, ó. Tá? Eu tô alternando, né? Eu tô usando ele de manhã. Às vezes eu uso à noite. Mas eu tô usando mais de manhã. E eu estou alternando com esse aqui que eu já mostrei pra vocês que eu gosto bastante desse creme, ó. O tanto que ele tá usado. É um creme que hidrata a minha pele, né? Ele é um gel hidratante. Tá? Muito bom pro rosto. E tô usando esse aqui também da Eudora. Maravilhoso esse produto aqui, ó. O tanto que eu já usei. Esse aqui é um ácido hialurônico. É... Ele hidratação intensa. Ele hidrata a minha pele. Então, quando eu limpo o rosto, né? Que eu lavo, eu passo esse aqui primeiro. E depois eu passo esse daqui, ó. Tá? O dia que eu não passo esse, eu passo esse daqui, ó. Então, eu sempre uso o... Esse primeiro. Depois o creme. E depois o protetor solar, né? Gente, tô usando esse aqui no cabelo. Olha aqui o tanto que eu já usei. Já tá quase... Olha aqui. Muito bom esse óleo. É um óleo bifásico da Avon. Da linha de Vance Techniques. Maravilhoso, sabe? Eu sempre passo no meu cabelo à noite antes de lavar, né? Às vezes, por exemplo, eu vou lavar amanhã. De manhã. Então, eu já passo hoje à noite no meu cabelo. Esse aqui, ó. Pra hidratar as pontas do meu cabelo. Porque meu cabelo é loiro. Com mechas. Então, ele resseca bastante. Eu tenho que estar sempre usando esses óleos. Esse produto é maravilhoso. Eu já falei pra vocês. Esse aqui é da... É do Boticário. Não quero ficar sem. Já quero comprar outro. É um serum cauterização. SOS cauterização. Serum pós-química. Gente, ele cauteriza os fios. É... É como se você tivesse feito uma chapinha no cabelo. Meu cabelo fica lindo com esse... O dia que eu passo isso aqui, ó. Eu passo no... Após o banho, né? Após lavar os cabelos, eu passo. Eu passo ele e deixo. Antes de pentear, eu passo ele, tá? Maravilhoso. Isso aqui eu recomendo, ó. Deu muito certo pro meu cabelo. Tô usando também essa água... Água de rosas. É da Avon. É... Eu sempre uso no meu rosto, no período da manhã. Depois que eu lavo o rosto, eu passo essa água de rosas aqui, né? Antes de passar esse produto aqui, tá? Tô usando esse aqui pra fazer minha unha. Creme para cutículas da Granado. Ele facilita a remoção. Tô gostando bastante desse creme. Eu passo aqui na minha cutícula, né? Eu que faço a minha unha. Eu que tiro a cutícula. Então, eu tô usando isso aqui. E é muito bom. Tô gostando bastante desse creme aqui, tá? Gente, tô usando também essa... Essa vitamina C no rosto. Eu já mostrei aqui. Eu sempre uso no período da noite. Muito bom também. Não fico sem, tá? Eu tenho a pele muito seca. Então, eu tô usando essa vitamina aqui no meu rosto, no período da noite. O esmalte que eu tô usando é esse aqui, ó. Eu fiz uma combinação. Na semana passada eu usei esse esmalte, né? Eu pintei uma unha de verde e de amarelo. Vocês vão ver aí no vídeo de usados da semana passada. Aí, dessa vez, eu queria também usar de novo o verde e amarelo. Só que eu fiz diferente. Eu pintei... A ideia era pintar essa mão de verde e pintar só essa aqui de amarelo, né? Fazer uma filha única de amarelo. E fazer o contrário aqui. Eu pintei de amarelo e fiz aqui de verde, né? Só que aí eu tive a ideia de passar uma camada aqui, ó. De fazer tipo uma francesinha, né? Uma espécie de francesinha aqui no amarelo pra destacar o amarelo, tá? Porque eu achei que tava meio apagado, né? Então, ficou assim, tá? Eu gostei. Gostei bastante, né? E pra semana que vem... Essa semana a gente tem o jogo do Brasil agora, sexta-feira, novamente, né? E pra semana que vem, se o Brasil for continuar na Copa, aí eu quero mudar. Eu quero pintar de azul e branco, tá? Então, tá aí, ó. Esse aqui é da Colortrend. Esse aqui é o amarelo Pride. E esse aqui é o verde Pride, tá? Gente, esse era o vídeo que eu queria fazer. Deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!